Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legal, vocês estão bacanas, espero muito que sim gente, no vídeo de hoje, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu buguei? Pera. Eu vim mostrar pra vocês gente, as compras que eu fiz na Hallway, acho que é isso que se fala, gente eu nunca sei, mas tudo bem. Bom, eu vim mostrar pra vocês as compras dos vestidos mais baratos, mas assim ó, do cost, entendeu? Mais economia, mais risparmio, mais... E antes da continuidade galera, eu queria pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se vocês puderem aí, deixa um like bem bonito, bem maravilhoso. E também se inscreva no canal se você quiser fazer parte dessa família linda, maravilhosa, super normal. Eu estou se salivando bastante, porque eu tô com batom com medo de carangar nos dentes, já fiz aquele truquezinho assim ó, mas tenho medo, entendeu? Ó gente, esse é o pacotão que eu tenho pra mostrar pra vocês. Nada customizado né, a gente já sabe que a Hallway tem produtos, muitos produtos da Shein, e a gente hoje vai desvendar quais são eles. O primeiro vestido! Olha, temos a marca Hallway aqui galera, olha, que linda, olha, R-O-M-W-B. Pera, vamos falar quanto custou né, porque vocês adoram preço e eu também adoro falar essas coisas, porque eu não pago barato. Eu paguei nesse vestido bem veraneio, 5 euros e 85 centavos, tamanho L. Galera, L é um tamanho assim, considerável, tomara que ele fique largo, e ele não tem mais disponível, já acabou. Eu estou com um pouquinho de medo, porque L no meu culote assim, pra ficar larguinho desse jeito, não vai ficar. Queria, mas não vai. E ele tem quase full estrelas, tá gente? Vamos lá. Adorei esse pacotinho da Hallway. Olha que lindo, não é lindo esse pacote? É lindo demais. Legal e bonito. Hum, a qualidade do tecido é boa, viu galera? Não, aqui tem o que? Amarra atrás do pescoço. Ah, é pra amarrar em cima do ombro, ó. Coisinhas pra amarrar em cima do ombro, coelho amarelinho. Amarelinho, coisa mais romântica. Gente, eu nunca tive um vestido assim amarelinho de florzinha. Que lindo, ele tem botões, ele é muito romântico galera. Ai, querida! Espero não sumir dentro do vestido, porque gente, eu tô quase nesse tom assim, tipo, zero contraste. Mas tudo bem, a gente vai ter a jaqueta jeans ao nosso favor. Bom gente, olha como ficou. O vestido, por incrível que pareça, não ficou justo demais aqui, ó. Tá sobendo um pouquinho de tecido. Ó, ficou assim, gente. Eu não gostei muito, gente. Eu tô tentando usar amarelinho, mas amarelinho assim não cai bem pra mim, não fica legal. Mas eu fico tentando, né? Porque, né? Desistir e nunca insistir. Insistir e não desistir. Eu tenho que desistir, porque eu já insisti demais. E conte aí o que vocês acharam, gente. Eu já achei uma desilusão. Ó. E ficou um pouco largo aqui em cima, ó. E é que me falta peito, assim, pra encher aqui. Mas tudo bem. E tem um zíper aqui na lateral que eu nem precisei usar, entendeu? Eu só vestia ele assim, ó. Por cima e jabal. Pra amarrar bem fácil, bem tranquilo. E ficou assim. Ai, gente, eu não gostei. É. Acontece, né, gente? Tudo bem. Vamos para o próximo. E a próxima peça, galera, é uma peça coringa. Isso aqui é Shein. Gente, vocês estão cansados de vídeo da Shein? Me contem, porque eu sou viciada em Shein, gente. Sério. Eu acho que eu tenho que ir no centro de reabilitação. Mas tudo bem. Esse outro produto aqui, gente. Esse outro vestido aqui. Eu paguei 4,95 euros. Quase full extra, assim, 100%. Quase. Tem mais de 540 avaliações. E ele é beautiful. Olha isso, gente. Ele é super estilo, assim. Tô de boa. E usar ele com uma jaqueta e um sapato mais pesado e uns acessórios, você dá... Ai, que tecido. Ai, eu não gosto desse tecido. Ai, isso aqui vai me marcar inteiraça. Sabe aquelas lycra de academia, assim? Fico imaginando, meu umbigo vai ficar desse tamanho, assim, ó. Vai ficar um porta-moeda. Tudo bom. E aí, olha ele aqui. Eu estou triste, mas, né? Acontece, gente. Ó, ele estica. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, ó. Uh, ele estica. Ó o barulho da fibra, ó. Olha ele, ó. Dá pra ver pro espelho. Ele é um pouco transparente. Um pouquinho. Vamos ver no bodezinho da gente, né? Talvez fique muito apertado. Talvez fique muito apertado. Mas estamos aqui para serem... Ser vitoriosas, gloriosas, entendeu? É assim que é a vida. E eu gostei do lookzinho com tênis. E agora tá R$5,50. Paguei R$0,55 mais barato que o preço fechado dele. Paguei. E eu adorei pagar esse preço, entendeu? Bom, gente. Esse é o vestido que eu julguei pela capa. Mas até que ficou legalzinho, assim. Deixando ele meio folgadinho, assim, ó. E que dá pra ver que ficou bem justo, né? Desmarcando um pouquinho, ele ficou ótimo. Gente, eu amei. Estou segura com ele. Muito vestido, assim. Cara, esse vestido aqui eu já vi muito pra vender. Ó, já vi bastante. E conte aí se vocês já viram esse tipo de vestido também. Porque, olha, eu vi muito. E agora eu vou tentar transformar esse vestido em outra coisa. Acompanhem comigo, porque eu vou tentar transformar ele e fazer ele ter um outro visual. Vocês vão ver, né? Olha ele sozinho, só com tênis, né? Dá super pra usar, sim. E eu vou tentar transformar ele. Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Vamos sim, bora! Ó como ficou, tcharam! Peguei o meu blazer oversize. E eu fiz isso aqui, ó. Prendi o cabelo em cima, botei um brincão e ele... Xadal! Me contem aí o que vocês acharam, gente. Eu adorei, sério. Simples e diferente. Eu acho que com a jaqueta jeans ficaria melhor. Mas eu usei muitas jaqueta jeans no vestido das saias. Então, eu resolvi testar com o blazer os looks, entendeu? Pra ver no que vai dar. E ficou assim. Vamos para o próximo, ó. Eu falei que minha ombiga ia ficar que nem uma... Marcada aqui, ó. Ficou, ó. Tudo bem. Acontece. Todo mundo tem, adora pochete. E quem não tem, tudo bem. E quem tem, tamo junto. Ha! E eu comprei outro vestido, gente. Da marca... Paguei 5 euros, 85 centavos. Gente, barateza das baratesas. Peguei tamanho L. E ele não tem mais disponível. Ele é um verdinho super romântico. Eu sou na vibe romântico que nem eu sabia. E ele tem 10 avaliações com 5 estrelas. O bichinho tá assim num esquema barateza, entendeu? Ele tá 5,50. Eu paguei quanto? 5,85. Tá mais barato que eu paguei. Gente, why? Olha esse verde cor de pão pastel. Tem muita gente que gosta. Olha aqui a marca RON. Gente, temos a marca aqui, ó. Na minha mão. Olha aqui a marca RON. Size L. Gente, isso aqui vai ficar curtíssimo. Gente, não tem nada a ver com a foto. Pera aí. Ah, não. Tem sim. Tem sim. Tem sim. À medida que a gente vai crescendo, as coisas vão ficando curtas. Eu espero que fique bom, gente. Tô com medo de vir com cara de decepção pra vocês. Porque sempre que eu vou provar, eu pareço com uma cara de... É, acontece. Bom, gente. Olha esse vestido. Julguei muito esse vestido, gente. Julguei demais. Peguei pesado. Mas olha como ficou. Até que não ficou nada mal. Eu acho que com a jaqueta jeans vai ficar boa. Eu não estou com a jaqueta jeans aqui. Mas... Eu vou super usar isso aqui, gente. Ele está no vestido... No vestido... No vestido plástico, né? Está no comprimento perfeito pra mim, gente. Que me deixa segura de usar. Porque tem comprimentos que a gente não se sente confortável. Ou fica toda hora. Puxa aqui e puxa ali. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar ajustando. E gosta de viver a vida, né? Mas olha o atrás. O atrás fica um pouquinho mais comprido. E a frente, se vocês verem aqui, ó. E eu adorei esse efeito que ele desce. Parece uma caldinha, assim, sabe? Achei ele lindo, esse vestido. Perfeito. Eu acho que o único que eu não gostei de ter agora é o amarelinho. Olha, eu adorei esse verde, gente. Deixa eu cruzar as pernas aqui e... Parece que tem 1,80m e 5. Claro, né? Bagaceira. Ai, gente, ó. E o babadinho é muito bonitinho. E eu estou com o sentinho com as alças descidas aqui. Vai ficar mais bonito aqui no busto. Ahá. Eu vou fazer assim, jogadinho pra vocês verem, ó. E ele é bem soltinho. Olha, andando pra vocês verem, ó. Eu adorei. É muito lindinho esse vestido. Eu simplesmente amei. Vamos para o próximo. Bom, gente, o próximo produto é esse aqui. Esse aqui eu paguei 6,75 euros. E ele tem quase 5 estrelas. Avaliação de 34 pessoas. Olha, tem quase 5 estrelas, entendeu? E pelo preço, gente, eu estou assim... Será que é bom? Vamos lá. Ó. Gente, tem brilhos. E é tudo coladinho. Gente, muito chiquitoso. Olha isso, galera. Não estou entendendo, não. Alguém me explica como é que é esse vestido? Ele é marca Shein, tá, gente? Acabei de ver aqui, ó. Shein, entendeu? Olha só, olha só. Ele é super ousadane, assim. Eu achava que esse brilho que ele tinha não era um brilho colorido. Agora está 7,50, entendeu? Eu paguei 6,75. Gente, por quê? Estou babando. Por que veio com brilhos coloridos? As brilhos coloridos são mais bonitas que brilhos prateados ou dourados? Me conte aí. Eu não sei se eu gostei desse brilho aqui. Eu estou assim um pouco na dúvida. Será que isso aqui vai caber em mim, gente? Drama. Olha o meu papo aqui, ó. Quero tirar isso. Socorro. Dá de puxar com os pedaços de pó. Vamos ver, né? Tamanho L, né? Espera. Espera que vocês não vejam provando isso aí. Bom, gente. Este é o vestido preto desse E que está subindo. E marcou um pouquinho aqui, mas como é preto, a gente dá uma... Um ressalve, né? E, ó, gente, como ficou. Ele ficou até bonito com o tênis. Eu gostei. Não sei se eu ia numa festa com o tênis dos pés, mas... Sei lá. Achei diferente a pegada, entendeu? Porque eu sou moça dos tênis. E, ó, como ficou aqui. Ó a fenda, que coisa mais linda. Fenda maravilhosa. Ui! Tcharam. Acho que com a jaqueta também, jeans, ia ficar legal. A jaqueta jeans, gente, é vida. Invista pra você, entendeu? Vale a pena. E agora, eu vou botar um salto pra gente transformar isso aqui tudo, entendeu? Olha como é que estava antes. Agora vamos para depois. Tcharam! Ó, gente, como ficou com um saltinho. Dá pra que ele tá aqui, ele tem só nem 15 euros. Pois é. Fica assim. Ó, charme! Ó, gente. Eu gostei muito desse vestido, cara. Eu gostei. Até que eu usaria esses brilhozinhos rosa aqui. Rosa, amarelo, verde. Tem cores. Eu usaria, acho que como assim. Porque eu não gosto muito da minha barriga, assim. Aquela cinta que sobe até a cintura aqui, sabe? Pra ficar mais legal. E eu usaria assim. Nossa, gente. Super. Eu amei. Gostei da Fê na lateral. Ficou muito legal. Escreva aí o que vocês acharam, tá? Gente, adoro o feedback de vocês. Sério mesmo. Vamos embora. Esse último vestido é a marca Shein também. E ele não tá no meu histórico de compras. Ah, não. Tá assim. Ó, esse vestido aqui, ó. É um verde. Alça ciganinha. Ciganinha não. Com elástico. Como se chama a costura desse vestido na parte de cima? Nessa parte aqui, ó. Da blusa da pessoa. Tinha cor verde. E tinha cor vermelha. Claro que eu peguei o verde, né? 206 avaliações. Quase 5 estrelas. Vamos lá ver isso aqui, né, galera? Ai, que lindo. Pequeniníssimo. Não tem lado frente e trás aqui. Ó. Eu espero que ele fique com caimento, assim, soltinho. Porque normalmente essas coisas ficam atarracadas em mim. Eu tenho vontade de socar. É isso, gente. Mas eu tenho lado frente e verso aqui, ó. Esse aqui fica pra trás. E esse lado pra frente. Ó, espero que me sirva. Não para que fique frouxinho, gente. Eu tô achando que vai ficar meio justo. E ele é transparente. Entendeu? Vocês viram aqui, ó? Olha a transparência. Olha a transparência. Viram? Então vocês vão sentir o drama comigo. Agora! Simbora! E por último, e não menos importante. Esse! E não ficou grudadão na barriga, gente. Meu Deus do céu. Eu acertei nessas compras mais baratas aqui. E não foi tão difícil, viu? Foi bem fácil de escolher as peças, de ver tudo. E tô deixando por último esse sapatinho aqui pra vocês verem mais arrumado. Porque vocês estavam usando tênis e tênis e tênis. E eu acho que com esse look aqui também ficaria legal com o tênis. Eu sou a moça dos tênis, galera. Ó como ficou. Eu adorei. Ele é bem levíssimo. Próprio para o verão. Nossa, que delícia que é isso. Gente, uma delícia. Sério. Me escrevam aí, gente. O que vocês acharam, tá bom? Que eu vou adorar o feedback de vocês, como eu sempre digo. Eu amei esse vestido aqui, gente. Eu amei. E ele tem uma fendinha aqui do lado, ó. Tá vendo? Ó. Uh, que chique. Gente, meus vestidos favoritos foram. Foram muitos. O que eu não gostei foi o amarelo. Assim, tá em último lugar. Acho que em segundo lugar. Em primeiro lugar, tá o preto. Esse verde, o outro verde, o vermelho e o amarelo. O vermelho eu até que gostei bastante, sabe? Tipo, pra escolher em ordem e tal. Eu falei esse. Vocês queriam que eu esqueci de algum? Não, é isso mesmo. E eu amei esse aqui. Esse aqui tá na frente do vermelho. Perdão. Vermelho. Vai depois esse. O vermelho tá em quarto e o quinto amarelo. Ai, eu amei esse vestido, gente. Eu vou usar super isso aqui. Sério. Vocês vão me ver com ele no Instagram, com certeza. Bom, pessoal. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Me escrevam nos comentários qual foi as roupas que vocês mais gostaram, né? Você já sabe a minha opinião, né, gente? E me escrevam aqui em ordem qual foi o favorito e menos favorito de vocês. Vocês já conheciam essa loja também que eu adoro o feedback de vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninas e meninas. Não tem um batom, né? Eu vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima.